Fui louco, resolvi tomar juízo A idade vem chegando e é preciso Seu choro, meu sentimento é profundo Ter perdido a mocidade na orgia Maior desgosto do mundo Fui louco, resolvi tomar juízo A idade vem chegando e é preciso Seu choro, meu sentimento é profundo Ter perdido a mocidade na orgia Maior desgosto do mundo Neste mundo ingrato e cruel Eu já desempenhei meu papel E da orgia então já perdi minha demissão Neste mundo ingrato e cruel Eu já desempenhei meu papel E da orgia então já perdi minha demissão Fui louco, resolvi tomar juízo A idade vem chegando e é preciso Seu choro, meu sentimento é profundo Ter perdido a mocidade na orgia Maior desgosto do mundo A idade vem chegando e é preciso A idade vem chegando e é preciso